Caros adeptos do Cruzeiro Esporte Clube, é com imensa alegria que compartilhamos uma novidade que causará impacto em nosso amado clube. Antes de revelar todos os detalhes, pedimos que se inscrevam no canal e ativem as notificações, garantindo que estejam sempre atualizados com as últimas notícias do Cruzeiro. Agora, indo direto ao ponto, imaginem a seguinte situação, o técnico Zé Ricardo está se preparando para um confronto crucial no Brasileirão, onde o Cruzeiro se encontra na zona de rebaixamento, mas com jogos a menos em relação aos adversários. A ansiedade é palpável, a pressão é intensa, e a torcida anseia por boas notícias. Neste momento de mistério e especulação que irá prender a atenção de todos, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, fez um anúncio surpreendente, deixando os fãs do Cruzeiro e o técnico Zé Ricardo animados como nunca. No entanto, antes de revelar a notícia bombástica, saibam que o Cruzeiro só voltará a campo no próximo sábado às 16h, em um duelo contra o Coritiba. Neste momento, o time estrelado luta para escapar do rebaixamento, e cada jogo é vital para alcançar esse objetivo. Mas agora, voltando à notícia que está deixando a torcida empolvorosa, a CBF liberou um atacante que estava afastado. Isso é uma ótima notícia para o técnico Zé Ricardo, que terá uma nova opção para o ataque do Cruzeiro. O jogador em questão é Rafael Elias, que estava suspenso no último jogo. Sua volta pode ser a chave para conquistar a tão almejada vitória diante do Coritiba. A batalha do Cruzeiro para evitar o rebaixamento não é fácil. São necessárias pelo menos mais três vitórias em sete jogos para garantir a permanência na Série A. Além disso, confrontos diretos com Vasco e Goiás estão no horizonte. O que torna essa notícia ainda mais empolgante é que, após enfrentar o Coritiba, o Cruzeiro finalmente disputará os jogos em atraso. Um desses jogos é contra o Fortaleza, fora de casa, seguido por um confronto contra o Vasco no Mineirão. A CBF liberou Rafael Elias, oferecendo ao técnico Zé Ricardo uma nova carta na manga para enfrentar os desafios que se aproximam. Será que essa mudança fará a diferença nas próximas partidas? A única forma de descobrir é acompanhando de perto cada lance e vibrando junto com o Cruzeiro. Por isso, não se esqueçam de se inscrever no Cruzeiro News, ativar as notificações e compartilhar suas opiniões sobre essa notícia empolgante. Fiquem ligados, porque o futuro do Cruzeiro está nas mãos dos guerreiros dentro de campo e na paixão inabalável de nossa torcida.